Eu te conheço, sei que você é rubro-negro, sei que você assiste, sei que você sofre junto. O que você acha que o Paulo Souza não deu certo no Flamengo? Ah, eu, assim, eu acho que o treinador do Flamengo, eu acho que tem que ser meio maluco, né, irmão? Treinador, eu acho que não pode ser muito bonzinho. Eu acho que ele tava muito teórico, muito teórico, muito certinho. É, eu acho que o treinador não pode ser muito bonzinho, não. Eu acho que assim, pelo lado do jogador, a gente tem que ter aquela cobrança mesmo, né? Às vezes tiver que fazer, que falar, tem que falar, e depois a gente se abraça lá no vestiário. É o que o Jorge Jesus fazia, né? Porque ele ganhou tudo, mas ele brigava com os caras dentro de campo, às vezes errava o passo cobrava dos caras, mesmo com a vitória. Eu acho que tem que ter essa cobrança pra gente melhorar como atleta, né? Como profissional. Eu acho que ele era um pouco calmo, um pouco meio intelectual, tá? Nesse ponto, né? Eu acho que Flamengo é muita emoção e muita cobrança, então você não pode relaxar um pouquinho. Tô imaginando o Paulo Souza te orientando em campo, hein, Jean? Já pensou? Ó, você tem que pegar a zona 14, ficar no quadrante e tal, Jean. Não sei o que que é isso, não. Pelo amor de Deus. Bota de um lado. Eu falo isso do Marinho, Jean. Tu não acha que é isso que tá matando o Marinho? Bota o Marinho a raiz, velho. Bota o Marinho ali, ó, que tem que correr, corta por meio e bate, Marinho. E vai dentro, é isso aí. Vai pra cima, Marinho. Vai pra cima, Marinho. É isso aí. Que bom raiz, velho. E antigamente os treinadores davam essa liberdade pra gente, né? É. Todos os jogadores que passam, pegar a bola, vai dentro. Você não vê uma cara ir pra dentro da área, às vezes fazer a jogada individual, tentar deblar um ou dois, aí gira a bola, vai lá pro outro lado. Às vezes tá mano a mano, aí gira de novo. Igualmente a gente ia dentro mesmo, irmão. Perder a bola, a gente levanta e corre atrás, irmão. Mas tem que ir dentro do adversário.